Olá, bom dia, vamos chegando todos, é uma alegria para a gente estar mais uma vez aqui, retornando nosso encontro dominical, nós ficamos alguns dias sem poder estar aqui, mas hoje estamos retornando, gostaria de quem quiser já ir convidando, agradecer aos que estão chegando, aos que vão chegar, daqui a pouco vamos ter o nosso convidado de hoje para participar aqui com a gente do nosso encontro dominical, é só uma mentinha que a gente já vai estar com ele, com o nosso convidado, com a Luísio. Bom dia, Jane, bom dia, Janete, é uma alegria a gente estar aqui, nosso convidado já está por aqui já, já vamos, já convidar ele para participar aqui com a gente, para que ele possa estar aqui com a gente. Bom dia, Luísio. Bom dia, Oswaldo, eu não estou te vendo. Não? Não. Deixa eu ver se aqui se aparece. Você está me vendo normal aí? Eu estou, sim. Para mim é normal. Deixa eu ver, eu vou entrar aqui no nosso perfil particular também, para ver como é que está, porque às vezes o Instagram tem dado uns probleminhas desse tipo, não sei porquê. Eu consultei o meu perfil particular também e está aparecendo nós dois. É, aqui eu estou vendo. Engraçado que aqui, para mim, não está aparecendo, que estranho. Eu não vejo a sua imagem aqui. No nosso aqui está normal, eu estou vendo você aqui, então eu consigo te acompanhar pelo outro celular aqui, e então eu consigo te ver aqui, então. Não sei porquê. Se é alguma coisa do aplicativo mesmo, do Instagram mesmo, né? Deve ser, deve ser, sim. Ele tem alguma coisa dessa mesmo. Bom, daqui a pouco já vamos começar já. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer, para a gente é uma alegria ter você aqui com a gente nesse encontro. É uma satisfação para todos nós termos você aqui. Eu vou fazer uma prece inicial, depois eu passo a palavra para você, você faz a sua apresentação e a gente já pode iniciar a nossa conversa, tá bom? Perfeito. Bom, eu gostaria de convidar aqueles que se sentiriam à vontade, fechar um pouco os olhos, para que a gente possa somente concentrar um pouco melhor nesse momento. Agradecer a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos aqui, nesse mundo, viver, aprendendo, aprendendo, ensinando, compartilhando conhecimentos, e exercitando o amor. agradecer a oportunidade deste domingo de estarmos aqui nesse encontro, nesse momento de aprendizado, de ensino, de reflexão. que é cada um que passar por aqui hoje, deixe sua contribuição, receba sua contribuição. aqueles que acompanharem esse encontro, que recebam aquilo que nós mais queremos, que é o amor. que assim seja. que assim seja. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Olá, meu nome é Osvaldo, eu sou membro do Centro Espírita Irmão Oscar. o Centro Espírita Irmão Oscar, ele tem sede em Campinas, São Paulo, nós temos membros que participam do Centro, que moram em Campinas, em Paulínia, em Pedreira. eu moro em Palmas, em Tocantins, então nós temos bem diversificado essa participação de todos. Nós estamos aqui em mais um encontro dominical, e o nosso convidado de hoje é o Aloysio. Eu gostaria de passar a palavra para você, Aloysio, para fazer sua apresentação, e já para começar o nosso tema de hoje. Perfeito, Osvaldo. Bom dia a você, bom dia a todos os nossos amigos que nos acompanham do Centro Espírita Irmão Oscar, nossos amigos também que já nos acompanham todas as noites nas nossas lives. Meu nome é Aloysio Sônigo, eu estou falando aqui de Araraquara, no interior do estado de São Paulo. E nós temos um projeto há certo tempo já, e fazemos lives às segundas, terças e quartas-feiras, às 22 horas, num projeto intitulado Momentos com Jerônimo Mendonça. Certo tempo atrás, tivemos a intuição de começarmos a fazer um projeto diferenciado sobre este livro, Palavras para a Alma, de Ana Tereza Camasbi. Tivemos a oportunidade de encontrar presencialmente e virtualmente a Ana Tereza. A Ana Tereza participou de três lives conosco, duas delas sobre este livro, tanto na abertura como no encerramento, e estávamos praticamente finalizando este projeto quando a Roberta falou assim que gostaria de uma live a respeito deste tema, de um dos temas deste livro, né? Isso. E falarmos de Palavras para a Alma realmente é uma bênção divina, uma joia preciosa que Ana Tereza Camasbi trouxe-nos, de reflexões que ela fazia, que faz ainda, pela Web Rádio Fraternidade e mensagens semanais que ela ia fazendo pela rádio e que acabou se transformando neste livro. Ela continua ainda fazendo este programa pela Web Rádio Fraternidade, lá de Uberlândia, e nós tivemos a grata satisfação de contar com a presença dela e também fazermos várias reflexões. Este livro, realmente, eu posso dizer, Oswaldo, que ele é algo que acalenta os nossos corações. São palavras para a alma, mas que aquecem os nossos corações, sobretudo por temas mais diversos, tanto pela esfera da psicologia, onde Ana Tereza é mestre e doutora, como também pelo lado espiritual, na condição de espírita que ela é. E dentre tantas mensagens, assim que nós buscamos, achamos por bem trazermos o capítulo 35 deste livro, que se intitula Silêncio. Silêncio foi justamente o fechamento do projeto, com a presença de Ana Tereza, e ela teve a oportunidade, praticamente, de falar por mais de hora a respeito desse tema, trouxe uma dinâmica de uma reflexão muito importante do acolhimento da nossa criança interior. Então, hoje nós falamos assim, não, eu gostaria também de eu falar alguma coisa a respeito do silêncio. E é meio contraditório, meio contrassenso, se a gente pensar assim, poxa, eu vou falar sobre o silêncio, não é tão estranho, pois o silêncio, tecnicamente, pressupõe um aquietar da nossa alma, um aquietar da nossa mente. E a gente percebe que, quando vamos supor, você sai numa cidade grande, como São Paulo, ou você vai, por exemplo, em alguma festa, que está tendo um burburinho, show, alguma apresentação musical, e aqueles burburinhos, aqueles barulhos, que quando você chega na sua casa, você fala, ai, que bom, o silêncio. Só que vejam que interessante, o silêncio, realmente, de barulhos exteriores, e a gente chega no aconchego do nosso lar, olha essa viagem que eu vou estar trazendo para nós. Saímos, né, para fora, viemos para o nosso interior, e aí a gente sente um silêncio. Só que o silêncio dos barulhos exteriores são diferentes dos silêncios da mente. E muitas vezes, nós não conseguimos aquietar a nossa mente, silenciar a nossa mente, por conta de não termos, por algum recurso que a nossa mente utiliza, como defesa das nossas almas. Então, se a gente for perceber, nós estamos em constante movimento da nossa mente. Nós falamos com a gente mesmo, ficamos discutindo muitas vezes, faço isso, faço aquilo, faço aquilo outro, e, no entanto, parece que por mais que você saia do mundo exterior e venha para o seu ambiente particular, na sua casa, ainda assim a sua mente está em burburinho, está numa essência efervescente. E é preciso que a gente aprenda a silenciar. Fazer silêncio na alma é uma decisão. É uma decisão pela saúde e pela conexão espiritual. Eu gostaria, Oswaldo, como normalmente eu fazia nas nossas lives que a gente fazia da leitura deste projeto da Ana Tereza, eu fazia sempre uma leitura inicial. E olha como este livro é bonito e maravilhoso. Eu falo que eu sou apaixonado por este livro, pois ele é uma obra de arte, tanto a essência dele, como também na parte interna dele. O livro em si é bonito, né? Sim. É um livro que ele é bonito, ele é cheio de vida, ele é cheio de uma energia tão positiva que acalenta também o nosso corpo e a nossa alma, eu posso dizer. Eu vou dizer assim, vou fazer uma pequena leitura da parte introdutória do capítulo 35. Ela diz assim, Silêncio. Nossa mente sofre sede de paz como a terra seca tem necessidade de água fria. Frase de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 168. Ela vai dizer assim, Tenho descoberto como pode ser revelador e curativo silenciar a nossa mente. E é sobre este potencial do silêncio de que tão poucas vezes lançamos mão que iremos refletir agora. Não é novidade alguma que vivemos um barulho constante que vem das atribulações das nossas vidas cotidianas. Também estamos acostumados, ou melhor, estamos viciados no barulho interior que nos tumultua todas as emoções. Estamos tão habituados a viver preocupados com muitos diálogos mentais internos que há pouca possibilidade de percebermos isso como um estado de defesa da alma e não o que genuinamente somos ou podemos ser. Temos tanto medo de ser pegos de surpresa, tanto medo de escorregar e perder o afeto dos que amamos, tanto medo de ser naturais, de não ter a aceitação de nossos pares, tantos medos de sofrer e não aguentar, que optamos por manter a nossa mente sempre alerta, estratégica, controlando, ajustando, prevendo e tomando conta da vida muito mais do que vivemos a vida. Pois é, se esse caminho trouxesse apenas proteção, até que não seria tão ruim. Mas a questão é que viver se esforçando o tempo todo cansa a nossa alma, porque resistir cansa. Olha só que interessante, esses barulhos interiores que ela nos traz, que ela fala para nós, realmente são, é algo que a nossa mente utiliza como um mecanismo de defesa. Então, quando você fica pensando o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer daqui a semana que vem ou depois, é um mecanismo que a mente não te permite acerenar, não te permite você encontrar a tua paz de espírito, muitas vezes conturbada por esses pensamentos, muitas vezes conturbada por esse excesso de pensamento. E se a gente conseguisse visualizar os nossos pensamentos, parecia aquela equação matemática, assim, não sei se você já viu alguma, alguma daquelas tirinhas que as pessoas falam, assim, começa, parece que é um monte de nós na mente falando, né, quando a pessoa está com os pensamentos revoltos, né. E é interessante que a gente, como a Dani falou, realmente cansa. Você pensar demais cansa. A gente se pré-ocupa exageradamente com o futuro. Fazemos planos mirabolantes para amanhã, para a semana que vem, para o ano que vem, para o fim do ano e não vivemos o aqui e agora. Não aquietamos a nossa mente. Quer falar um pouco alguma coisa, Oswaldo? Senão fico só eu aqui. É mesmo. A gente vai, esses pensamentos, né, a gente exemplifica bem fácil, a gente às vezes está, é comum, naquele momento que a gente, que muitas pessoas têm dificuldade para dormir, inclusive, né, que deita, né. começa, bom, amanhã eu tenho que fazer isso, ah, mas tem isso, aí daqui a pouco, ah, eu tenho que falar com fulano, ah, fulano me disse isso, ah, fulano, ah, ele conversou com tal pessoa, ah, tal pessoa, eu preciso falar com ela, eu tenho que entregar, aí você vai ramificando, vai passando, vai passando, você chega um momento que você está, como eu cheguei até aqui no pensamento, né, de você não, você, aí ele se fala, eu comecei a pensar nessa agulhinha e eu estou nesse tamanho, né, mas é exatamente isso que acontece, né, essa efervescência que tem de pensamentos, né, faz com que a gente não concentre, não relaxe, não silencie, né, e esgote muito porque se torna muito esgotante, né, porque você vai chegar a um determinado momento e você vai ver que passou minutos, muitas vezes horas, nesse pensamento, que você não consegue relaxar, que você não consegue serenar para poder fazer aquele silêncio que é necessário para a gente, né. Exatamente, e eu até comentei nessa live que nós fizemos com a Ana Tereza que teve uma passagem de um dos livros de André Luiz que eles estavam fazendo uma incursão e a equipe, né, o mentor mais o André Luiz e não lembro exatamente a quantidade de pessoas, mas eram uns três ou quatro que estavam acompanhando este mentor e André Luiz estavam ali nesse trabalho de observação. Em determinado momento, o mentor dirige a eles e fala assim, agora nós vamos entrar numa região extremamente perigosa e turbulenta. Eu peço a vocês um excesso de silêncio, silêncio pleno, total e absoluto. E conforme eles foram caminhando, chegou um determinado momento que o mentor voltou para eles e falou, pessoal, eu pedi silêncio, mas não é silêncio da fala, é silêncio da mente, porque naquele lugar que eles estavam, os pensamentos se permeavam o ambiente. Então, a grande dificuldade é a gente conseguir acerenar a nossa mente. A Dani até fez um comentário aqui, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. A Dani Pedraza falou, silenciar a mente não é simples, mas muito necessário. A Dani Lima falamos, acabando, vivemos no mundo mental e a realidade nos escapa, deixando de perceber e aproveitar as oportunidades. A mente tranquila nos permite ouvir a voz do coração. Exatamente. Mas como que a gente consegue ouvir a voz do coração? É aí que está o grande segredo. O grande segredo para a gente conseguir, como que a gente sai, porque perceber que a nossa mente é barulhenta, a gente sabe. Agora, como silenciar, como entrar neste silêncio tão necessário e em paz? Aí a gente fala assim, é preciso neste momento aquietar a nossa mente. Fazermos uma meditação, fazermos um relaxamento e também uma coisa interessante, que às vezes nós ficamos, naquele processo de relaxamento, ficamos brigando com os pensamentos que chegam. E a gente tem que tentar deixar, fazer com que eles passem e a gente comece e se concentrar naquilo que a gente está fazendo. Por isso que uma meditação guiada e dirigida é importante. Por quê? Seja por um áudio que alguém está te fazendo ou vocês tiverem em alguma terapia que está fazendo uma meditação guiada, um relaxamento guiado, ele vai te conduzindo para aquele estágio de tranquilidade e serenidade. E é importante que a gente fale assim, a gente não ficar brigando com os barulhos exteriores. olha só, às vezes você tem um barulho lá fora muito grande, mas como você meditar, como você relaxar com o barulho? Aí que está o nosso segredo, você não tem que brigar com aquele barulho. Eu lembro até que tinha uma vez que uma academia de yoga ficava bem no centro nervoso de São Paulo, tipo na São João com a Ipiranga, naquela região. E era uma academia de yoga num lugar totalmente barulhento durante o dia, não era nem dizer que era noite. E as pessoas conseguiam fazer a sua serenidade, a sua tranquilidade, mesmo num ambiente conturbado. E é o grande segredo buscarmos o silêncio dentro daquele mar revolto dos barulhos exteriores. Quer falar mais alguma coisa? pode falar. Só lembro aqui o comentário da Dani, ela escreveu assim, Dani, você escuta que nos direciona de forma efetiva, depois ela falou também, costume estar em contato com a natureza, principalmente com o mar, para conseguir esse silêncio e essa paz. E a Rosa também colocou, silenciar a mente como solidão e solitude. é isso, né? Na verdade, a gente treinar e exercitar e conhecer realmente como não deixar essas interferências impedirem que a gente faça esse momento de relaxamento, de silenciamento que a gente precisa, né? Exato. E uma coisa que é interessante, né, Oswaldo, que a gente coloca assim, é você procurar, como a Dani falou, observar o mar. Você ficar observando o mar, mas sem ficar pensando em nada. Porque às vezes as pessoas vão fazer caminhadas, é engraçado assim, às vezes a pessoa vai fazer uma caminhada na beira da praia e aí ela está caminhando na beira da praia, só que ela está com os pensamentos, ela não está prestando atenção nas ondas que vêm e que vão, no horizonte amplo, naquela situação. É importante você deixar se envolver pelo ambiente e não ficar, não ficar naqueles pensamentos repetitivos que fica como se fosse uma nuvenzinha que acompanha a pessoa, né? Eu lembro bem do desenho do Cascão, da Turma da Mônica, porque era aquela nuvenzinha que ia acompanhando ele, aquela nuvenzinha de chuva. Então nós, muitas vezes, podemos estar numa praia, podemos estar no meio de um bosque, podemos, e aquela nuvenzinha nos acompanha, aqueles pensamentos. Então é preciso que a gente tire essas nuvenzinhas de cima da gente, que a gente procure serenar, silenciar e fazer um exercício fantástico, é a respiração. e a gente não sabe respirar. A gente respira muito pouco. Ninguém enche o peito, segura, solta, onde você estiver, seja na sua casa, seja na praia, seja no campo. Isso é importante, a respiração é fundamental para a gente conseguir buscar, são exercícios exteriores que vão fazer bem para a nossa mente. Então vamos pensar. Se eu for fazer uma... Pode falar, desculpa. A pessoa está numa situação tão limitante que ela não consegue parar para respirar, não consegue perceber a respiração, não consegue ter a paciência de fazer esse exercício, de respirar com calma, segurar, soltar esse ar aos poucos, fazer esse exercício que também faz parte desse relaxamento. a pessoa simplesmente não consegue fazer isso e muitas vezes ela fala eu não tenho paciência para isso, eu não consigo fazer isso, e faz parte desse exercício realmente de mudança e são aqueles casos que é como você citou da praia, da praia ou da natureza ou de outro lugar, que às vezes a pessoa está, o corpo está ali, mas a mente está em qualquer outro lugar menos ali com ela. E é essa condição que ela está, essa efervescência de pensamentos que faz com que ela não consiga estar naquele momento que é tão necessário para ela. A Bárbara até fez uma observação aqui que o silêncio sempre nos traz respostas por vezes de perguntas que nem fizemos. E é interessante mesmo, porque é neste momento que a gente silencia a nossa alma, que a gente consegue abrir a conexão espiritual. E eu gosto muito de uma música do Raul Seixas que ele fala assim, que nas mensagens que nos chegam sem cessar, ninguém pode escutar, pois estamos, estão muito ocupados para pensar. Então, esta ocupação da nossa mente, muitas vezes os nossos amigos espirituais querem nos dar respostas, como a Bárbara colocou, pergunta que a gente nem mesmo fez, mas vem aquela intuição, porque você conseguiu acerenar a sua mente, conseguiu silenciar a tua alma, e aí sim se consegue estabelecer essa conexão espiritual. Ah, então significa que eu tenho que ir para uma praia, para um campo? Não, você consegue fazer isso no ambiente da tua casa, basta que você reserve alguns minutos por dia, e eu estou falando para ninguém, não estou tentando falar para mim, porque eu nem sempre consigo fazer isso, eu não faço, faz muito tempo que eu não busco um relaxamento, um reequilíbrio, onde eu possa ficar 5, 10 minutos serenando a minha mente, fazendo uma meditação tão importante em nossos dias. Deixa eu ver, tem mais algum comentário aqui, que eu vi que tem mais um comentário. a Rosa disse, é como ler uma bela obra em qualquer local, independente dos barulhos, não desembarcamos dessa viagem. Exatamente, a Jane dizendo, é um exercício queira, ou não difícil de fazer, mas muito necessário nos nossos dias. Exatamente, a respiração, como a Ana Tereza falou, na nossa live, nós vamos trabalhando sempre isso mesmo, como a Dani falou, e a Daniela Lima falando, acredito que todo esse barulho mental seja resultado dos nossos excessos de controles, queremos prever e controlar tudo, precisamos aprender a confiar, ter paciência no processo que vivemos. a Rosa dizendo, sou bem tranquila, mas conviver com alguém que tem pensamentos acelerados não é nada fácil, é como um trator que nos atropelasse. Exatamente, às vezes você está num ambiente e a pessoa, por isso que tem aquela questão do vigiar e orar também, quando a gente, por exemplo, você percebe que uma pessoa está num estado mental acelerado e acaba muitas vezes te incomodando aquela energia. Por isso que você tem que tentar trabalhar a tua serenidade esteja onde você estiver. Não é fácil conviver com pessoas, isso aí a gente convive o tempo todo. Nós não temos a possibilidade, entre aspas, de estarmos no monte fazendo oração pela paz mundial, nem esse é o nosso propósito de vida. O nosso propósito é justamente nos relacionar, mas a gente tem que ser como Jesus colocou, sejamos como o sol que vai até os charcos e não se contamina. A gente tem que ter essa energia para não permitir que as energias exteriores venham invadir a nossa paz de espírito, né? E buscar o equilíbrio espiritual é a grande meta, sobretudo, nesses momentos tão conturbados que a gente vive. Passamos já por esta pandemia com problemas difíceis, nós vivemos hoje em dia num estado emocional alterado por tantas e tantas notícias que nos chegam, né? Nunca o mundo teve tanta informação, tanta informação que você quiser saber de tudo que acontece, basta você fazer uma pesquisa, você vai saber sobre tudo. Mas, e o conhecimento interior? E a paz de espírito tão necessária, tão importante para a gente conseguir acompanhar a nossa jornada? Eis a grande dificuldade que a gente coloca, né, Osvaldo? É isso mesmo. Eu estava, algum tempo estava comentando, né, sobre essa questão da informação, da disponibilidade dessa informação, né, e estava dando exemplo sobre casos de incidência de raio, né, de pessoas que sofrem algum acidente com raio, né? Olha, estatisticamente, tem demonstrado que aumentou, né? Mas, mais do que aumentou a incidência, aumentou a informação para nós, né? Porque, quando a gente pensa que há alguns anos, né, não conseguia-se ter, por exemplo, informação, olha, eu estou em Palmas Tocantins, né? Teve uma chuva, uma chuva torrencial aqui e uma pessoa se acidentou com raio. quando que essa informação chegava em regiões do sul, do sudeste, do nordeste, do norte, de outros países, né? Quando chegava, demorava muito, né? Hoje não. Hoje acontece pela manhã, dependendo de como foi a ocorrência, dali a duas, três horas, a informação já está difundida no mundo inteiro, né? Exatamente. todos os locais já está sendo compartilhada, já está sendo noticiada, né? Então, isso tem um impacto grande na nossa vida, né? Porque nós estamos tendo muito mais a chuva, a quantidade de informações que chega para a gente está muito maior, né? E não deixa de ser um exercício para a gente também selecionar o que a gente vai utilizar dessas informações, Para não entrar nesse ciclo de necessidade de ter muita informação, de reter muita informação, de como eu vou utilizar aquilo para a minha vida, né? Então, a informação é importante, conhecimento é importante, mas a gente tem que ter esse cuidado agora também em decorrência dessa disponibilidade da informação que tem hoje, né? Então, a gente tem que ter cuidado na quantidade e na qualidade dessa notícia, dessa informação que a gente recebe, né? É verdade. Agora, quando a gente pensa nessa questão, assim, do silêncio, como fazer, né? Então, Ana Tereza coloca para nós, nesse capítulo 35, que é preciso aquietar a mente. Por exemplo, você vai fazer uma meditação na sua casa, você escolhe um lugar confortável, coloca uma música suave para ajudar a harmonização do ambiente, que seja um ambiente ventilado, tranquilo, para que você também não comece a sentir muito calor ou muito frio. Fecharmos os nossos olhos por um minuto, respirar profundamente, prestar atenção na nossa respiração, que é importante, como a gente estava dizendo, né? Porque preste atenção no ar entrando pelas suas narinas, preenchendo seus pulmões, né? Retenha um pouco, a serena, deixa aí que ele solte lentamente. Esse ato de respirar vai nos tranquilizando, vai deixando a gente mais relaxado. E nesse momento de olhos fechados, ouvindo aquela música, procura não pensar em nada. Não fica pensando em alguma coisa, né? E naquele momento não fica nem decidindo e nem julgando qualquer situação. Só observa, só assim, né? Você está ouvindo aquela música, de repente com o fundo de um mar ou um passarinho cantando e recusa ficar em inúmeros compromissos ou coisa para fazer, né? Deixa de lado, fica quietinho um pouco aí. Eu lembro que na live lá que a Ana Tereza fez conosco, ela colocou assim, ó, agora não. Quando vem algum pensamento, não, agora é o meu momento de relaxamento, o meu momento de paz interior e a gente tem que deixar aqueles pensamentos para depois, porque é o seu momento, é a sua intimidade. E que nem, por exemplo, às vezes as pessoas, hoje em dia, até a Ana Tereza falou, né, que com as redes sociais todo mundo se acha no direito de ligar, mandar mensagem para qualquer pessoa a qualquer momento. E então a gente também tem que respeitar a nossa privacidade, pois antigamente o que que acontecia? Nós não tínhamos recursos das pessoas nos acharem. Você ia fazer uma viagem, dependendo do lugar que você fosse, não tinha uma comunicação tão fácil, você conseguiria ligar às vezes uma vez por semana para um familiar dizendo que você foi viajar, que está tudo bem, que você chegou, era cara a ligação, tinha uma série de coisas e você conseguia se desligar, conseguia ter um pouco mais de paz. Hoje, você está às vezes viajando de férias, alguma coisa, já tem alguém te ligando de um problema, então você não consegue buscar esta paz. E nesse momento que você está fazendo a tua meditação, o teu relaxamento, é o teu momento íntimo, é o teu estado de privacidade, privacidade de nenhum familiar te perturbar e nem mesmo você se perturbar. Olha que interessante. Pois, não é só os outros que vão às vezes te ligar, te perturbar, mas você mesmo pelos teus pensamentos. Então, fala, não, agora não. Dá um tempo. Agora é o meu momento, agora é o meu estado de reencontro eu comigo mesmo. E nesse lugar, a gente vai procurar um lugar íntimo de conexão com o nosso eu superior, com a nossa espiritualidade, onde vamos nos permitir estar em sintonia, como se a gente, nesse determinado estágio de relaxamento, nós conseguíssemos momentaneamente estar em conexão com Deus. Pois é tão difícil, por isso a gente fala assim, ah, eu faço minhas orações, mas até na hora das orações, a gente acaba, né, orando, já pensando em alguma coisa, pedindo a Deus para fazer aquilo. Não, procure fazer uma conexão espiritual com Deus. eu lembro até uma frase de Madre Teresa de Calcutá, atribuída a ela, uma história, que perguntaram a ela como que ela orava a Deus. Ela dizia assim, olha, eu não falo nada com Deus, eu só escuto. É, irmã, e o que Deus fala? Ele também não fala nada, Ele só escuta. Olha que bonito isso, né? É uma situação que você não precisa falar nada para Deus e Deus não precisa falar nada para você. Então, essa conexão espiritual que só o silêncio da nossa alma consegue realmente atingir, né? É isso mesmo. E é algo que a gente, esse silenciar para cada dia é mais difícil, né? acalmata cada dia é mais difícil, né? E a gente vem como exemplo, como se a gente for pensar nesse aparelho que hoje a gente utiliza para conversar, que é o telefone, né? Quantas pessoas conseguem ouvir o som de uma notificação de uma rede social e não pegar esse telefone para olhar para ver o que é? Não pegar para ver, assim, e às vezes está em algum momento tão pessoal, tão próprio, e a pessoa fica nessa de ter que olhar e se for alguma coisa importante, olha, o que tem, o que é importante que não posso esperar cinco minutos, né? Ah, se for alguma notícia de alguém, bom, se for alguma notícia, já aconteceu e não vai mudar para a gente, né? Nossa, se tiver alguma urgência, se tiver alguma urgência, não tem o que fazer, vai encontrar algum outro caminho, né? Então, é essa necessidade que muitas vezes as pessoas se colocam de estar constantemente olhando para o telefone, olhando para uma notificação, né? E isso reflete na vida, nas pessoas, no convívio com outras pessoas, né? Hoje é enorme o índice de acidentes de trânsito relacionado a isso, né? Porque a pessoa está dirigindo, ouve o som da notificação e não consegue nem parar o carro, nem esperar o destino para olhar o que é aquela notificação. tem que pegar, olhar, ler o que quer ouvir a mensagem e pior, ainda vai responder dirigindo, né? Então, isso só demonstra essa falta de cuidado mesmo que a gente está tendo com a nossa vida e com aquilo que o telefone muitas vezes proporciona, né? Você falou de carro, já vi pessoas de moto digitando. de carro já é absurdo de moto e a gente vê. Vê bastante, bastante. Uma pessoa em moto, uma mão no guidão e a outra no telefone passando e seguindo e olha para a tela, olha para a frente, olha para a tela. É claro que isso uma hora ou outra vai acarretar em um acidente. A Rosa está dizendo em relação a isso, não é à toa que o silêncio é uma prece. Com certeza, né Rosa? Com certeza. E é tão difícil nós, por exemplo, você vai numa casa espírita e está lá marcado, o silêncio é uma prece. e as pessoas interpretam muitas vezes isso como aquela questão muito íntima como se fosse uma ordem da direção da casa. Ó, faça silêncio. Indiretamente pode ser, até ser isso, mas se você tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, você vai prestar atenção que naquele momento que você chegou antes de uma palestra numa casa espírita, você já está sendo atendido. Pois a gente não tem ideia, nós não temos ideia da equipe espiritual que já está desde o começo das primeiras horas do dia fazendo toda a profilaxia, toda a preparação do ambiente, equipamentos são instalados nas casas, somente nas câmeras de passes, para que naquele momento do passe, no momento da palestra, quantidade de espíritos estão ali auxiliando então, não é para naquele momento lá da palestra você ficar vendo o teu celular ou você ficar pensando o que você vai fazer depois, o que você vai fazer não sei o que, não sei o que lá, eu fiz tal coisa, preciso voltar a terminar, não, aquele momento é o momento seu com Deus, então se você vai numa casa espírita ou uma casa religiosa qualquer, aquele momento que antecede ao culto, à reunião, é o momento de você entrar em sintonia de conexão com Deus, então desligue teu celular, ligue-se, outro dia falando em desligue o celular eu vi uma pichação no muro que achei muito engraçada, não acho legal a pichação, mas a mensagem foi muito bonita, falava assim, desligue o céu com L e olhe para o céu com U, pois a gente anda tão voltado para o celular e não olhamos para o céu, não olhamos para a natureza, não olhamos um pôr do sol, uma lua, uma estrela, não prestamos a devida atenção nos momentos, nas coisas que são passageiras, que são tão importantes para nós, pois não há espetáculo mais bonito que um pôr do sol, nascer do sol, uma conexão de estrelas, quando a gente olha para o céu e vê alguma triangulação entre elas, que bonito que é a natureza e a gente precisa muitas vezes sair, né, de dentro dessa atmosfera tão envolvente de luzes e cores, eu estava até vendo uma pessoa que fez uma postagem outro dia, que ela foi para Nova York e lá naquelas ruas principais Nova York, toda aquela que ele iluminação, cores, painéis para tudo quanto é lado e isso também faz mal para a nossa mente, então a gente precisa buscar o interior não só do, num campo, por exemplo, do mar, mas também o nosso interior e buscar essa conexão com Deus, buscar essa conexão com Deus tão importante. Esse mês de julho eu estive no, no local de final de semana, passar o final de semana de descanso e era um local que não tinha sinal de telefone, né, e o proprietário do local falou que é comum pessoas desistirem de ir porque não tem telefone, porque não tem sinal de telefone, né, então as pessoas não conseguem se desligar desse momento por um dia, por algumas horas, por um final de semana, não conseguem se desligar de um equipamento eletrônico porque acham que entendem não viver mais sem isso, né, então é, por aí a gente tira essa, como que está a humanidade hoje, né, dessa necessidade de estar sempre conectado, de estar sempre ligado ao telefone, de achar que aquela informação, aquela notificação é fundamental para a vida dela, que não pode deixar de ler, que não pode deixar de responder e não conseguem perceber as coisas simples, as coisas comuns da vida, né, tão comum hoje as pessoas saem de casa, chegam ao seu destino e se em algum momento, determinado momento, ela não está olhando para a tela, ela olha para o lado, nossa, eu não tinha visto isso, não tinha visto essa, olha como é bonito, olha como está bonito, porque não consegue mais olhar para o lado, né, não tem mais essa capacidade de ver o ambiente que está, né, então você está mais presente na vida das pessoas, né, essa incapacidade de enxergar o que está ao seu redor, né. E uma coisa que a Ana Tereza vai colocar também com propriedade nesse capítulo, ela diz assim, quando você faz essa conexão, a gente pode ouvir os anseios da nossa alma e do nosso coração, quando você se conecta com o seu eu superior, quando você se conecta com Deus, quando você acerena a tua mente, você consegue ouvir os anseios da tua alma e do nosso coração. E aí a gente pode ter resposta às nossas questões e até mesmo suportar aquilo que aparentemente não tem explicação. É um estado de, como se a gente conseguisse se desligar momentaneamente do mundo material e conseguíssemos entrar numa outra dimensão, a dimensão do eu, uma dimensão fora do espaço-tempo, sabe? É uma coisa interessante e só, mas é um exercício que a gente vai fazendo. Como que eu vou conseguir da noite para o dia fazer isso? Não. É um exercício de trabalho constante, de meditação, de relaxamento, de buscar a serenar a nossa alma e a nossa mente. E aí você vai conseguir, quando você tiver atingido esse estágio, em qualquer lugar que você tiver, surgir alguma situação que te demanda e talvez uma situação mais estressante, que você consiga fazer uma conexão com aquele teu local, com aquele teu lugar sagrado de paz, de tranquilidade, de serenidade. E você consiga, se transportando mentalmente para aquele lugar, resolver calmamente a situação do dia a dia. e a gente tem que, você falou bem, que as pessoas têm que pensar que isso faz parte de um exercício. Quem ainda não faz, quem ainda não pratica, não pense que na primeira vez vai sentar, vai relaxar, vai conseguir atingir os objetivos. Não vai, não é assim que funciona. como tudo depende de aprendizado, de repetição, de continuidade, então, aos poucos, a pessoa começa a fazer, vai começar, vai ter o primeiro dia, provavelmente, não vai conseguir, vai ter um outro momento, vai ter uma interferência que ela não vai, vai achar que não vai conseguir, vai ter aquele desafio de, você não consegue, você é incapaz disso, vai aparecer isso também. Então, é a pessoa ter essa calma e esse entendimento que isso faz parte de um processo e esse processo, aos poucos, ela vai conseguir colocar em prática. algumas com um pouco menos tempo e outras com mais tempo, dependendo de cada um, de como cada um está, da condição de cada um, dessa capacidade de entender que isso faz parte de uma mudança, mas que isso é possível e que todos nós precisamos fazer. Exatamente. A Rosa falou assim, esse livro deve ser maravilhoso, uma autoajuda, com certeza, Rosa, esse livro aqui eu recomendo, ele é fantástico, como eu sempre falo, não só pela capa maravilhosa, pelo conteúdo, que tem a foto da Ana Tereza, pela diagramação, pelo cheiro desse livro, ele é um livro que eu realmente amo, eu adorei fazer lives sobre ele, quem se quiser também, as nossas lives estão lá no nosso IGTV e no nosso canal do YouTube, lá da playlist Palavras para a Alma, inclusive a última live com a Ana Tereza teve mais de mil visualizações, foi fantástico sobre esse tema, então muito bom mesmo, foi muito gratificante fazer, pois aí eu fui aprendendo a cada lição que eu fazia, sabe? A cada lição que eu fazia, trazia reflexões para o meu dia a dia. E é o importante, o livro tem que ser algo que nos transforme, ainda que seja uma história, um livro de histórias, por exemplo, aquela história tem que trazer uma modificação, tem que trazer um crescimento espiritual para a gente, essa é a grande verdade, né? E concluindo nesta questão, ela fala assim, que nessa conexão nós podemos nos abastecer e nos acerenar e até nos saciarmos e assentir a nossa essência divina. Quando a gente consegue buscar esse estágio de equilíbrio, esse silêncio da nossa mente, a gente consegue sentir a nossa essência divina. E aí a gente está refeitos, vamos poder retomar os enfrentamentos da vida, mas de uma outra maneira, mais serenos e mais tranquilos. Aquilo que eu falei, quando a gente conseguir, com a tranquilidade, fazendo esse exercício costumeiramente, fazendo esse auto-relaxamento, essa auto-meditação, você vai conseguir depois estar mais tranquilo para resolver os embates da vida, sem estressar, sem desesperar, sem impacientar com as determinadas coisas, não é? É isso, a gente vai colocando isso em prática, vai ajudar nesse momento de relaxamento, mas para os outros também, até no enfrentamento mesmo, como você citou, de perceber que de repente determinada situação, ainda que se pareça, se apresente difícil, com a nossa serenidade, com o nosso autoconhecimento, a gente tem o enfrentamento diferente, passa a enfrentar as dificuldades de forma mais proativa, de forma mais consistente, que vai realmente nos ajudar nesse momento, que vai proporcionar que aquilo não tenha um impacto, se for uma situação adversa, que não tenha um impacto tão negativo na nossa vida, quando a gente consegue esse momento de autoconhecimento, de autocontrole, de se entender melhor, facilita bastante no enfrentamento de tudo que a gente estiver passando, coisas positivas e coisas negativas, a gente enfrenta de uma forma melhor, de uma forma mais leve, de uma forma mais agradável para a gente e para aqueles que estão no nosso convívio também. Exatamente. Oswaldo, ela faz umas citações no final da própria íntegra do livro, né? Olha só que bonito. Ela coloca assim, ao inserirmos pausa e silêncio à mente, podemos acessar do seu altar íntimo. Aí, nesse lugar, podemos ouvir os pedidos do nosso coração. E ela vai dizer ainda, podemos encontrar respostas às nossas questões, podemos suportar, inclusive, as que não têm explicação. E nesse altar que podemos nos encontrar com o nosso pai, pois nele, no coração que Deus reside. Então, podemos dizer, Senhor, estou aqui. É isso, né? É um... Era bem trazer para a gente de uma forma tão... tão clara, né? Esse exercício do silêncio, né? Sim. As habilidades que ele nos dá, né? De serenidade, de conhecimento, de chegar às situações, a estágios que a gente não poderia imaginar chegar, né? E de... de a gente trabalhar os nossos... os nossos sentimentos nisso, né? De perceber melhor, de conhecer melhor, ter uma capacidade de amar ao próximo melhor, né? tudo isso, a gente consegue com esse... a partir do momento que a gente consegue fazer esse exercício de silenciar, de perceber aquilo que está nos acontecendo, né? Entender que, por mais difícil que nos pareça, é o mínimo que nos é permitido passar, né? e tudo passa, né? E tudo passa. Sim. Todas as dificuldades passam, as alegrias passam, porque faz parte do nosso crescimento, faz parte do nosso desenvolvimento passar por cada situação, viver cada situação. Então, quando a gente consegue perceber isso, quando a gente consegue ter esse nosso autoconhecimento, de saber que também nós somos humanos, passíveis de acertos e de erros, né? Que estamos aqui aprendendo, né? Então, tudo isso faz parte desse processo de conhecimento e autoconhecimento, né? Para que a gente as outras situações conseguem enfrentar de uma forma mais tranquila, né? Exatamente. Bom, eu gostaria de agradecer a você, agradecer esse domingo pela manhã, para a gente é uma alegria enorme estar com você aqui, né? E gostaria de convidar você para fazer as considerações finais e fazer a nossa prece de encerramento. Oswaldo, eu agradeço imensamente o convite do Centro Espírita Monscar na sua presença, na sua pessoa, na pessoa da Roberta, e diria até você depois, quando você for salvar, você marcar como colaborador, porque aí o nosso vídeo também fica salvo também no nosso perfil lá do Instagram. eu vou colocar também os dados do livro para quem quiser colocar nos comentários sobre o livro, onde encontrar para comprar, para quem quiser também. E o seu canal também nós vamos colocar para pessoas que não conhecem poder conhecerem. Tá feito, Oswaldo. Então, eu agradeço uma vez mais e nesse momento eu gostaria de convidar a todos para que a gente pudesse unir em pensamento, em coração, acerenando todas as nossas mentes, buscando aquele lugar de paz, de equilíbrio, onde a gente possa fazer a nossa conexão espiritual com o nosso eu superior e com o nosso pai de amor e assim dizemos, mestre, muito obrigado pela oportunidade de seguir na sua jornada, seguir os seus passos, auxiliando a nossa renovação espiritual. Esteja sempre nos protegendo, amparando e aparando a todos os nossos irmãos de humanidade. Que a paz, a harmonia e a fraternidade faça morada em nossos corações e que este domingo, também como a semana que se inicia, seja de muita paz e muita luz e que assim seja. Bom, mais uma vez obrigado a você, Luísio, obrigado a cada amigo que esteve aqui com a gente nessa live, bom domingo a todos e até o próximo encontro. Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.